Fala galera, vou fazer o teste de maestria 10, esse teste não é difícil, você pode estar com qualquer Warframe, o que importa é você estar com um rifle ou alguma coisa assim que você consiga dar zoom para atirar, para você poder acertar os carinhas de longe. Nesse teste aqui você tem várias plataformas e conforme você pisa nelas, elas vão afundando, você tem que matar 15 carinhas que eles aparecem ali em cima naquelas plataformas e naquelas você não consegue subir, então o lance aqui você pula numa dessas e mata pelo menos 2 carinhas e passa para a próxima, se você matar 2 em cada plataforma já está ótimo, porque são 15 que você tem que matar e são 9 plataformas, então em tese daria para você matar 18. Só tem que ficar esperto para não ficar muito tempo na mesma plataforma, se você matar um e ver que está difícil de matar o segundo, é melhor pular do que perder o teste de maestria. Mas como qualquer teste de maestria, eu recomendo que você primeiro pratique lá no Cefalon Cimares, tem umas cabininhas lá com cada teste, você pode ir lá praticar. Vambora! Eu já pratiquei antes, por isso que eu estou vindo com tranquilidade aqui com a gente gravando. gravando. Eu já matei em 9. Nossa, eu matei em 9. dos primeiros dias nos são Bil von Cadê? 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 14... 15 Uma performance formidável. Este teste agora está completado.